Bolsonaro chama Dória de Patife por restrições. Governador responde. Como esse Patife de São Paulo quer, é quebrar o Estado, quebrar o Brasil, para depois apontar o responsável. É coisa de Patife, que é esse cara que está em São Paulo. Sem compromisso oficial na agenda para hoje, dia 10. O presidente Jair Bolsonaro foi demoto a uma comunidade perto de Brasília, onde visitou uma família de venezuelanas. Comeu em padaria e visitou uma igreja. Ele voltou a criticar as restrições mais duras para a circulação de pessoas e o fechamento de comércio em alguns estados devido à pandemia de Covid. Além de chamar o governador de São Paulo, João Dória, de Patife. Viver num país que um governador como o de São Paulo faz um decreto que fecha tudo. O comércio de São Paulo está a todo, à venda ou passando o ponto. O pessoal do Ciagespe me falou que não plantam mais tomate, porque não estão vendendo. Os bares e restaurantes fecharam. Quando voltar a abrir, o preço do tomate vai estar caro. Aí o governador vai culpar a inflação para cima de mim. Então, esses, como esse Patife, querem é quebrar o Estado, quebrar o Brasil para depois apontar o responsável. Esse Patife, que usou meu nome para se eleger, disse Bolsonaro. No meio da tarde, o perfil do governador do Twitter postou uma mensagem em resposta ao presidente. Calma, Jair Bolsonaro. Pelo jeito, a primeira dose da vacina antirrábica não foi suficiente. É muito amor pela minha calça apertada, diz o post. Durante a semana, o perfil já havia citado a vacina antirrábica, usada contra a raiva, para responder outro comentário do presidente, na última quinta-feira, 8. A Folha de São Paulo noticiou que Dória foi chamado de vagabundo pelo presidente em um jantar com empresários e parte dos ministros em São Paulo. Calma, Jair Bolsonaro. Além do Coronavac, o Butantan é especialista na antirrábica. Fique tranquilo, vou te vacinar, disse o governador na rede social. Fique tranquilo, vou te vacinar.